Fala galera do meu canal, aqui quem fala é o Isaac mais uma vez fazendo um react aqui dessa vez estou fazendo um react do ONF, Beautiful Beautiful, o comeback deles, no Kpop eu só acompanho o Twice, Blackpick e BTS, eu não conhecia, acho que já tinha ouvido falar deles, tipo assim visto, mas nunca vi nada deles, só que hoje de manhã eu tento gravar o react deles e acabou saindo sem áudio e eu estou fazendo agora a performance dele, a coreografia, porque eu não ia fazer de novo se não ia perder a graça do react, mas o vídeo está muito bom, se quiser ir lá olhar o vídeo deles, eu recomendo, está muito bem feito, toda aquela qualidade do Kpop, que aqui no Brasil a gente não vê isso, mas, foda-se, vamos ver, virar o qual for esse, nessa coreografia, e eu fiquei af de fazer, então vamos lá ver isso aí, só um momento, um momento, please, três, dois, um, vai. Beleza, foda-se, não é só? Eu falei O Kip tá com uma pegada a ver com o Futurist Só pra falar mesmo Provavelmente ele tá bem alto aí A gente precisa falar mais alto Cabelo amarelo O Kip tá com uma amarelo O Kip tá com uma amarelo Puxa, você tem um somente Beleza! Beleza! Que isso é o meu jeito! Meu cabelo desde o meio aqui Uau, a Fran é boa! Tipo, tá ligado? É do tipo chiclete, eu acho 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 Isso daí é muito trabalho Um, dois, sei lá Só o cara de amarelo, engraçado Olha esse vermelho mais... Bravo Isso aí galera, esse foi o react Gostei, gostei da coreografia, o refrão, a música Parece ser como grave os reacts desse grupo Pode ser E é isso aí rapaziada Quem gostou deixa aquele like Compartilha com o rapaziada E se inscreve no canal Pra mais vídeos em breve E é isso aí Nos vemos no próximo vídeo de que pop, trap, rap Ou que me der vontade de gravar Falou